Maravilhosa Te quero tanto Minha Jennifer Quem é Jennifer ai? Hum? Quem é Jennifer? Quem amor? Tá sonhando com quem ai? Com ninguém meu amor Sonhei com você Comigo, meu nome não é Jennifer Até o momento meu nome é Ana Clara Se meu nome é Jennifer Tá louca meu amor? A gente tava aqui Tá bom, beleza Não amor Vou me dizer nada não Sem... Ô amor, me dá um pouquinho de água Pra pedir a vagabunda da Dini Porque você tá sonhando Ô xixi, pra que isso? Mas me dá um pouquinho Xixi Agora eu não saquei É a vagabunda da Dini Então não trai ninguém não É a vagabunda Calma Não, o que que tem isso? Eu tava olhando a onda de cabocinho Não não não, não, não Tu tá mencionando ai Entraindo minha amiga da cara do seu cara Então vagabunda Olha na minha frente, na minha cara Olha ela ali, amiga Olha ali, tá brilhado assim, tô sem É ninguém não Não é não, sua amiga ainda tá botando fogo Não é não, amor Não é não, você tá parando mesmo É não, amor É uma porra E a calma, tem a calma aqui, ó